Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite. 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 as suas contradições com os seus avanços e com os seus aspectos conservadores, tudo indica que ele esteja chegando ao limite nesse momento. Porque vejamos, o que fez o Lula quando chegou no governo em 2013? O Lula não alterou, e depois a Dilma tampouco, as estruturas sociais do país, não alterou essencialmente as relações econômicas e de classe no país, mas construiu uma ideia de conciliação, num modelo político onde todos podiam ganhar. É importante lembrar que a gente vinha de uma década neoliberal, onde os trabalhadores só perderam. E onde quem ganhou de verdade foi o setor financeiro, foi o capital especulativo com o governo Fernando Henrique Cardoso e aquele neoliberalismo puro. O Lula chega e traz a ideia de um pacto social. E, por uma certa visão, o negócio deu certo. Depois de oito anos, ele sai da presidência da república com mais de 80% de aprovação. Criou programas sociais. Então, criou-se o Bolsa Família, criou-se o Minha Casa Minha Vida, conseguiu-se aumentar consideravelmente os investimentos públicos. Mas, ao mesmo tempo, nessa lógica de que todos os ganham, foi também o período de lucro recorde dos bancos, foi o período onde as empreiteiras e o setor da construção do país também nunca ganhou tanto. E ficou uma pergunta. Que mágica foi essa que o Lula fez? Que permitiu, ao mesmo tempo, a burguesia elite do país ganhar demais, tendo lucros recordes, e o povo levar alguma coisa. E, se nós formos observar, nós veremos que o que permitiu essa política vigorar e ter esse aspecto de um pacto social, onde todos ganham durante esses 12 anos, foi, naturalmente, um certo nível de crescimento econômico. porque, quando você tem algum crescimento, se o povo cresce, você pode dar um pouquinho para os mais pobres e ainda dar mais para os ricos. Então, você não precisa tirar de uma classe social para dar para outra, porque você tem um crescimento econômico no país. No entanto, depois da crise de 2008, gradativamente, o que nós estamos vendo é que esse crescimento está chegando ao limite. O Brasil entrou há dois meses atrás em recessão técnica, o crescimento estimado para este ano é muito baixo, para o ano passado já foi baixo. Ou seja, este modelo chegou ao limite, o modelo de mediar contradições, o modelo de buscar conciliar as forças antagônicas da sociedade, que foi o segredo dos 12 anos de PT até aqui, este modelo chega ao limite. E isso abre um período que, na nossa avaliação, pode ser um período muito interessante para as lutas sociais sociais do Brasil. Porque, quando se atinge esse limite, aí é preciso fazer a escolha que não se fez há 12 anos atrás. Vai ter que cortar de algum lado. O orçamento não é mágico, ele não cresce sozinho. Se você tem menos crescimento, o orçamento não vai crescer, a arrecadação diminui e o governo vai ter que tomar opções políticas mais claras. E a opção é cortar. Ou cortar os investimentos sociais, ou cortar o problema social, ou cortar a bolsa banqueira. Ou fazer reformas estruturais que vão limitar a rentabilidade do capital do nosso país. Uma opção política e de classe estratégica para o país vai ter que ser tomada. Se nós pensarmos, do ponto de vista das eleições do próximo domingo, o que nós vamos ver é que um dos candidatos já tomou essa opção. O programa político do PSDB e do Aécio Neves está escrito na testa qual é a opção. A opção é arrocho, política neoliberal pura e corte dos investimentos públicos, corte de programas sociais, por mais que digam o contrário. Botar alguém que diz que vai ter o Armínio Fraga como ministro da Fazenda dispensa qualquer programa. O Armínio Fraga é um programa ambulante. E é um programa neoliberal. Que todo mundo sabe o que significa. Então, o Aécio Neves, diante dessa encruzilhada que o esgotamento do lulismo coloca para nós hoje, ele já disse se eu vou para lá, ou melhor, para lá, para a direita, eu vou para a política neoliberal pura, como foi feita na década de 90, vou privatizar, vou reduzir custos, vou demitir funcionário público e vou aumentar os juros para reduzir a inflação. Ou seja, está aí. Esse não é tão difícil de analisar, tem menos contradições, é o candidato puro sangue da burguesia internacional. Agora, se ganhar Dilma, nós podemos ter no país um cenário muito interessante do ponto de vista das mobilizações sociais. porque a Dilma vai estar diante dessa encruzilhada. Nós, particularmente, não temos a avaliação que, com todo respeito a alguém que possa tê-la, eu julgo ingênua, considerando o que foi os 12 anos do governo do PT, que a Dilma automaticamente vai se alinhar a um projeto de esquerda. Não fizeram isso nos últimos 12 anos. Não fizeram nenhuma das reformas estruturais que estão bloqueadas nesse país desde sempre. Não é natural que, ganhando, vai se alinhar a esquerda. Mas vai ser um governo de mais tensões. Vai ser um governo que não tem como ser igual a esses últimos quatro anos, porque as condições econômicas não permitem, não porque não queira, se for dependência da vontade do Lula, vai ficar vazia isso nos próximos 100 anos. Conciliação total e levando essa política. Mas não dá. Então, vai ter que tomar uma opção para um lado ou para outro. Você tem o capital financeiro, você tem setores da burguesia que vão pressionar um eventual, segundo o governo Dilma, para a direita, para fazer a opção neoliberal, e não podemos subestimar a força desses setores no país. Conseguiram fazer o governo da Dilma recuar de avanços que tinha tido nos dois primeiros anos, no que se refere à redução de juros, redução do speed bancário, limitação do capital financeiro. O governo fez isso em 2011, 2012, e depois começou a recuar, porque a força desse setor não é pequena. E vão continuar pressionando ainda mais. E você vai ter, por outro lado, o papel das lutas sociais, o papel do movimento social organizado no país, pressionando para que tome a outra opção. Vai ser um governo de tensão e um governo de conflito. O mesmo conflito que esteve adormecido na sociedade nos últimos 12 anos, porque se construiu a ilusão de um salvador na presidência da república, que mediava, amortecia o conflito e resolvia os problemas sociais, esse mesmo conflito pode renascer de uma forma importante no próximo período no país. E veja, nós já temos sinais disso. O que foi junho do ano passado, se não um sinal inequívoco de que o conflito está transbordando para o bem e para o mal. Nós também não podemos ter uma avaliação romântica de junho de 2013, principalmente nós que estamos aqui em São Paulo, e que vimos na manifestação do dia que se baixou a passagem, a esquerda organizada ser expulsa da Avenida Paulista. Nós não podemos também ter a ilusão de que a juventude da periferia, os mais pobres desse país, foram às ruas em 2013. Não foram. Aqui em São Paulo, principalmente, não. Você teve em alguns lugares do país, como Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que você teve uma composição de classe mais popular nas mobilizações de junho. Aqui em São Paulo, menos. Mas junho teve um efeito muito interessante e contraditório. Por um lado, você teve um fortalecimento das lutas sociais, porque junho também, como sinal do esgotamento dessa política de conciliação, de que não dava mais, de que o conflito estava transbordando, junho, ele significou um sinal para os trabalhadores mais pobres do país. Vejam, a luta social, houve um esforço terrível da burguesia do país, desde a década de 90, de desmoralizar a luta popular no Brasil. De criminalizar a luta popular no Brasil. de criar uma ideia de que quem luta é vagabundo, de que quem luta não tem o que fazer, de que quem luta não quer trabalhar. E essa ideia se generalizou. Essa ideia ganhou força. Inclusive no seio dos próprios trabalhadores. Quantas e quantas ocupações nós do MTST fizemos e, por vezes, fomos hostilizados pela vizinhança no meio da periferia de São Paulo, dizendo que a gente tinha que trabalhar? Essa foi uma ideologia que se generalizou. E junho, de alguma forma, apontou para um caminho inverso. Qual foi o recado que junho deixou para a sociedade? Que se o povo for para a rua e se organizar, pode trazer resultado. Afinal, a tarifa foi lá e baixou. A própria mídia teve que alterar o discurso, oportunisticamente, é claro, mas teve que alterar o seu discurso e isso levou a uma legitimação das mobilizações populares. Não à toa que, depois de junho, você teve uma série de mobilizações espontâneas surgindo nas periferias urbanas de várias partes do país. Muitas delas ligadas ao tema da moradia. Eu pretendo colocar um pouquinho a nossa opinião do porquê que as mobilizações se associaram a esse tema. Mas, antes disso, nós não podemos deixar de considerar que junho também teve um viés à direita. Aquela direita preconceituosa, aquela direita antipopular que estava no armário, saiu do armário depois de junho. A direita raivosa, o discurso do ódio, racista, homofóbico, antinordestino, antipopular, esse discurso que também estava contido pela política de conciliação, esse discurso saiu do armário e saiu com força e nós estamos vendo isso nessa eleição presidencial. a força que esse discurso tomou. Nunca, talvez, o discurso da classe média tradicional de São Paulo foi tão fascista nos últimos anos como agora, como nesse momento pré-eleitoral. Não sei se vocês viram hoje, no Rio de Janeiro, o monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares amanheceu no Rio de Janeiro com pichações da suástica. Então, criou-se também, abriram-se as portas do inferno. Se criou um cenário perigoso de polarização na sociedade. E vejam, isso cria para nós, talvez, um momento novo da luta de classes no Brasil, que, desde a década de 1980, a gente não tinha uma janela aberta como essa. E as organizações populares, os militantes que lutam pela transformação desse país, não podem deixar de aproveitar esse momento. Na nossa avaliação do MTST, esse é um momento em que a gente precisa decididamente colocar em pauta, recolocar na pauta política do país o tema das reformas populares. O tema da reforma política, o tema da reforma urbana, o tema da reforma agrária, da reforma tributária, da democratização dos meios de comunicação no país, da desmilitarização da segurança pública no país. Esses temas que, aqui entre nós, o governo petista, durante esses 12 anos, não teve nem disposição política, nem coragem, nem buscou ter forças para isso, esses temas precisam ser colocados. Queria só um parênteses aqui, buscou ter forças. Porque muito se diz, e é um discurso que a gente ouve com frequência quando dialoga com a turma que está no governo, de que não tem relação de força. Agora, relação de força não cai do céu. Aqui em São Paulo nem chuva está caindo, quanto menos relação de força. Relação de força se cria. Quando se tem o governo, se pode ajudar e ter políticas para construir relações de forças diferentes na sociedade. E não se fez esse esforço. Ao contrário, se buscou apaziguar as forças sociais no país. E criar uma ideia de que tudo era conciliável. Então, esse tema das reformas populares, estruturais, no Brasil, na nossa avaliação, é preciso criar um campo popular na defesa desse tema nos próximos anos. Nós precisamos reagir ao discurso da direita, não de forma defensiva. Nós não podemos ficar apenas na defensiva diante de uma direita que constrói um discurso fascista cada vez mais aberto. Nós temos que ir para a ofensiva colocando as pautas históricas dos trabalhadores nesse país. E nós achamos que esse é o desafio que precisa ser colocado nos próximos anos nas lutas sociais. Eu queria concluir falando algo sobre o tema dentre as reformas, aquela que diz mais respeito à atuação do movimento sem teto, que é a reforma urbana. E também a nossa leitura do porquê que o tema da moradia popular ganhou uma importância enfim, uma importância significativa de 2013 para cá nas grandes metrópoles do país. Veja, nós não podemos cair no conto de que o crescimento econômico no capitalismo é um crescimento neutro. O crescimento econômico ele naturalmente pode trazer efeitos positivos para os trabalhadores, ele aumenta a possibilidade de consumo, ele diminui o desemprego, ele pode trazer aumento salarial, muito bem. Mas o crescimento econômico se não houver regulação pública, controle social sobre o mercado, regulação do Estado, o crescimento econômico também tem efeitos perversos para os trabalhadores. E foi isso que ocorreu na última década no que se refere à questão urbana no país. Cresceu. E um dos setores que foi o carro-chefe do crescimento econômico no nosso país foi nenhum outro que o setor da construção civil. Esse foi o setor que puxou, teve índices de crescimento todos os anos maiores do que o crescimento médio da economia. E esse setor cresceu de uma forma significativa em grande medida com subsídio público, com crédito do BNDES, com crédito da Caixa, com crédito do Banco do Brasil, tanto para a produção como para o consumo. Nunca houve tanto crédito imobiliário no país. Bom, as pessoas podem comprar casa, mais ou menos. Porque você criou, de fato, um segmento da classe trabalhadora com melhor condição de renda, que pode, de fato, hoje aceder a um crédito imobiliário e comprar casa. Mas, com a expansão imobiliária que se criou, você gerou um efeito colateral chamado especulação imobiliária. O valor do metro quadrado nas maiores cidades brasileiras aumentou de uma forma criminosa nos últimos anos no país. Para que vocês não desconfiem que eu esteja mentindo, nos últimos seis anos, vou citar um dado que é do mercado imobiliário. Não é o data MTST, é o FIP-ZAP do mercado imobiliário. Está lá. Índice FIP-ZAP. São Paulo, valorização imobiliária média de 160% nos últimos cinco anos. Rio de Janeiro, 220% nos últimos cinco anos. E qual é o efeito disso? Está bom. Valorizou. E daí? E daí que isso gerou uma consequência terrível para aquelas pessoas, uma parcela expressiva da classe trabalhadora que depende do aluguel para sobreviver. O aumento do aluguel nos últimos anos foi brutal por conta do aumento do valor da terra. E as pessoas foram sendo expulsas das regiões onde sempre viveram. e cada vez mais o aluguel enforcou a família trabalhadora nesse país. Para que vocês tenham uma ideia, pegue bairros aqui de São Paulo que historicamente foram bairros populares. Um exemplo na Zona Leste, Itaquera. Um exemplo na Zona Sul, Campo Limpo. Bairros populares, mas que começou a subir torre para a chamada classe C. E o trabalhador que morava no Campo Limpo e pagava 400 reais de aluguel há cinco anos atrás, hoje não paga menos que mil. E o salário dele não aumentou na mesma proporção. Então, ou esse trabalhador vai ganhar 1.100 e pagar 1.000 de aluguel, ou esse trabalhador vai sair do Campo Limpo e vai ter que morar em Itapcirica da Serra, que significa demorar uma hora a mais para ir para o serviço, que significa ter serviços públicos ainda piores, que significa uma precarização ainda maior da sua vida. Esse barril de pólvora da valorização imobiliária estava montado nos últimos anos. E quando veio junho de 2013 e apontou uma perspectiva de luta, ocorreu nada mais nada menos do que no segundo semestre do ano passado mais de 120 ocupações na cidade de São Paulo. você não tinha esse índice desde a década de 80. Mais de 120 ocupações. Por quê? Não foram os movimentos que puxaram, os movimentos vieram depois quando perceberam. O povo começou a ocupar e começou a se organizar para ocupar. Porque o tema da moradia cada vez mais onerou e pesou sobre o orçamento da classe trabalhadora através do aumento do valor do aluguel. hoje não dá para se falar numa cidade democrática, no direito à cidade no Brasil, numa reforma urbana, sem o controle radical do setor imobiliário. Sem uma lei do inquilinato que limite aumento do valor do aluguel. Sem uma política nacional de desapropriação de terra urbana que combata a especulação imobiliária. Sem a implementação de IPTU progressivo sobre terrenos ociosos que estão sendo usados para especulação. Sem a tomada e requalificação dos 400 mil imóveis só na região central de São Paulo que estão ociosos por conta de uso para especulação imobiliária. Então, hoje, a coisa vai ficando mais nua e crua. Ou se tomam essas medidas ou o negócio só piora. e eu concluo de vez mesmo com um exemplo. Como que o governo achou que poderia incidir sobre esse problema nos últimos anos? Com um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Fez o Minha Casa Minha Vida de verdade, fez. Então, já tem 1 milhão e 700 mil moradias construídas pelo Minha Casa Minha Vida. E outras, 1 milhão e alguma coisa contratadas. Muito bom. em 2008, um ano antes de lançar o programa Minha Casa Minha Vida, não vamos nem entrar no mérito aqui que o Minha Casa Minha Vida foi feito para dar liquidez para o setor da construção civil e tal, isso é outra história. Mas em 2008, o déficit habitacional do Brasil era de 5 milhões e 300 mil moradias. Passaram-se cinco anos, o Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 700 mil casas. E o déficit habitacional no Brasil é de 5 milhões e 800 mil moradias. Ou seja, a política de enxugar gelo não dá mais. Construiu-se 1 milhão e 700 mil casas e o déficit aumentou. E o déficit aumentou porque essa política urbana gera a cada dia novo sem teto. essa política urbana quando aumenta o aluguel, quando enforca a família trabalhadora, está gerando novo sem teto. De maneira que hoje não tem solução para a questão urbana no país sem o enfrentamento profundo e radical da especulação imobiliária, sem uma reforma urbana popular. E isso nós podemos aplicar para o conjunto dos setores da sociedade e para a necessidade das reformas no nosso país. Então, a visão que nós temos da parte do MTN é que o desafio que nós vamos enfrentar nos próximos anos é esse. É o desafio de recolocar na pauta os temas da esquerda, recolocar na pauta os interesses históricos da classe trabalhadora a partir das reformas populares. Naturalmente, nós sabemos que se isso está difícil de se fazer num governo do PT que criminaliza menos as lutas populares, não que não criminalize, criminaliza, mas menos nós vamos ter um problema ainda maior, um abacaxi ainda maior para descascar se ganhar os neoliberais e a direita conservadora nesse país. Mas, de toda forma, nós sabemos que temos um segundo turno no domingo, mas ganhe a direita mais conservadora, ganhe o campo democrático popular que governou o país nos últimos 12 anos, nós vamos ter ainda um terceiro turno, que vai ser o terceiro turno da luta dos trabalhadores nas ruas. Nós vamos estar presentes e esperamos contar com todos e todas lutadoras para que estejam também. Obrigado, boa noite. Eu, já na sequência, vou passando a palavra ao professor Marcelo aqui do meu lado. Obrigado. Me podem escutar? Sim? E... E boa noite. Eu não vou falar em português, eu entendo, mas, como como é sido dito, vou falar em espanhol e vou fazer lentamente para ser seguro que... que não que eu faco que não faça errores porque o meu castelo é malo e para que todos me vão entender. Ao mesmo tempo, depois de agradecer por o convívio e por estar aqui com o Guilherme, também vou dizer que não vou falar do Brasil, não poderia. Estou aqui para uma série de conferências que estamos organizando e por os 150 anos, o aniversário da primeira internacional, e vou falar um pouco disso esta noite, mas, sobretudo, para aprender, para escutar, para ver onde está o Brasil e, sobretudo, onde vai. Por isso, as coisas que he escutado eram interessantes e vou utilizar e elaborar. Vou levá-los a um lugar que poderia parecer muito longe, desde as ruas de São Paulo. E, nos próximos 20 minutos, vou levá-los nas ruas de Londres, de 1864. Lejos como tempo e lejos como posição e colocação no mundo. Mas, de verdade, a mim parece muitas coisas muito perto das coisas que estamos debatendo. Hoje, aqui no Brasil, ou em uma condição diferente na Europa, ao tempo da crise, que é a crise que a nossa geração está vivendo. É uma Europa mais forte que aqui no Brasil, mas com condições diferentes. Eventualmente, vou falar um pouco disso na segunda parte, quando há o debate entre mim e Guilherme e com os outros. Por que as ruas de Londres de 1864 não são tão diferentes, ou têm algo interessante para nós hoje aqui em São Paulo? Necesito um pouco de tempo para contar a história da Internacional. Que é a Internacional? E por que a Associação Internacional dos Trabalhadores, das Trabalhadoras? Que nasceu exatamente há 150 anos e que hoje é comemorada, festejada em todo o mundo. Desde Brasil, na próxima semana, há uma série de seminários e conferências em sete cidades brasileiras. Também aqui em São Paulo, na USP. Na América América, nos Estados Unidos, na Europa, em Xangai, na China. Em todo o mundo este ano se discute outra vez de la Internacional. Que foi da contribuição, do legado da Internacional para nós hoje. E eu vou fazer isso de maneira rápida, espero veloz. Não posso falar, tenho 15 minutos, 18 minutos para falar disso. Que era a Internacional? Como funcionava? Se algum de vocês escutou ou já sabe algo da história da Internacional. Que de verdade, tem uma história mitológica, tem uma história de leienda e tem uma história de realidade. A história, a leienda e mitológica sempre representou esta organização. Agora me posso escutar, eu também. Muito melhor, graças. Por que não me lhe disse antes? Me melhor. Já falo em espanhol. Então, a história da representação desta organização é uma história de individualidades, de grandes personalidades da história, como Karl Marx, como Bakunin, como outros. que organizavam as massas. E esta também é uma história que é similar à II e à III Internacional, que surgiram ao final do siglo XIX, a II, com o Partido Socialdemócrata Alemano e da III Internacional, que surgiu em 1919 na União Soviética, com Lenin e com a Revolução. Estas organizações eram muito mais organizações de partidos políticos, e a II, ou do Estado Soviético, que tinha aliança, que construiu a III Internacional também como instrumento para desenvolver sua política. A I Internacional não tem nada contra os partidos políticos. E, ao contrário, ao final de sua muito corta, muito pequena vida, vai se organizar mais, vai se organizar mais, vai se estruturar mais. Mas como esta organização nasceu, nasceu exatamente, eu diria, nasceu diretamente no terceiro tempo, Guilherme. Sem a mediação política, porque a I Internacional, na Europa de 1864, é uma sociedade completamente diferente por muitas coisas que temos hoje. É uma sociedade onde em muitos países quase não existia capitalismo, não existia o capitalismo que conhecemos. Existia em Londres, existia em Inglaterra, existia em alguns centros urbanos, industriais principais, mas a classe obrera se estava formando. E se formava também em países que não existiam. A Itália não existia, só se unificou em 1861. Alemanha se unificou depois de dez anos. Em esta grande época de mudanças e também de muitas contradicções, as obreras e os obreros, não somente a figura carismática, não somente a lei, mas a história social. E por isso, hoje, sou convidado a falar aqui e espero que possa ser interessante discutir com duas presentações tão distintas como tempo e como lugar. Os trabalhadores, as trabalhadoras começam a se organizar. E como se organizam? Como funcionava esta organização? Antes de tudo, eles se encontraram no 28 de setembro de 1864 em Londres. 2 mil trabalhadores de Inglaterra recebiam uma pequena delegação de trabalhadores de França. E a razão deste encontro é muito similar à razão dos encontros que temos hoje. Na Europa havia guerra. A Polônia havia sido ocupada pela Rússia. A Polônia era uma sorte de questão palestina do tempo por Europa. Tinha a mesma representação simbólica do valor político, porque a Rússia entrava na Europa e empurrava com uma política reacionária e conservadora. E também os obreros e as obreras queriam se organizar para lutar contra os capitalistas, sobretudo quando havia as feiras. Qual era a situação que passava quase todas as vezes. Os trabalhadores se organizavam para lutar para melhorar o salário, melhorar as condições, qualidades de trabalho e vida. E os capitalistas tomavam outros trabalhadores de outros lugares, de Paraguai, de Bolívia, de Perú, e chamavam o Brasil. Isso passava com Irlanda e Inglaterra em 1864. Por essa razão, as organizações sindicales e algumas pequenas organizações políticas, porque ao tempo não existiam partidos políticos na Europa. O único que existia era o Partido Socialdemócrata alemão, o primeiro da história, que era um partido pequeno, que só tinha 5 mil afiliados. E em um país, já lhe disse, onde a população operária era muito pequena. Aún não existia o capitalismo que existia na Inglaterra, e ainda não havia uma população operária forte e consistente. Neste escenário, os operários, as operárias, as várias organizações distintas, que tinham tantas barreiras, tantas dificuldades, não falavam o mesmo idioma, não podiam viajar com a facilidade que temos hoje, não usavam internet, não tinham televisão, mas eles começaram a organizar, a construir uma rede de participação social e de luta transnacional, que foi o legado mais importante da história do movimento operário. Por primeira vez, os operários, os trabalhadores, se organizaram não só na cidade de Londres, não só na cidade de Manchester, não só no que trabalhavam os sapatos, não só no que trabalhavam a roupa, os operários começaram, as operárias começaram a organizar-se colectivamente. E sabendo que isto era... Já tenho 15 minutos. Ah, que perigoso. De todas as dificuldades que isto significava. Agora, como era organizada a internacional? Se surgiu assim, se nasceu assim, como uma forma de necessidade de coordenamento para lutar o capitalista, para organizar a huelga, como se organizava, como era construída a internacional? Era construída com uma liberdade política muito consistente. Marx não tem nada a ver com a representação de um autor determinista que pensava que havia uma resposta, uma solução aos problemas sociais, que era em 1855, em Londres, como em Paris. Em 2014, em São Paulo, como em Nápoles, em Itália, que é minha cidade. Marx nunca pensou isto. E da mesma maneira, os outros que com Marx estavam no Consejo General, que era o organismo central da internacional. Este era um lugar de debate político. Vocês me deixarão citar a António Gramsci, o autor italiano hoje mais traduzido, o comunista Gramsci. Gramsci chamava isto, chamaria isto, um intelectual colectivo. Não uma pessoa, não um líder, não um jefe religioso ou do ejército, que vai determinar uma política que indica aos trabalhadores o que fazer. A internacional, por primeira vez, é a organização das trabalhadoras e dos trabalhadores, diretamente, sem ter um jefe ou sem ter um filantrobo burgueso ou um capitalista que os organizasse. Por isso, é diferente do que existia antes. É diferente dos projetos de o assim chamado, ainda não seria correto chamá-lo assim, dos primeiros socialistas autopistas, que queriam organizar fábrica e projetos de vidas para levar os trabalhadores e construir relações sociais diferentes. A primeira regra da internacional, como escreveu Marx no estatuto da organização, é que a emancipação dos trabalhadores tem que ser obra dos trabalhadores mesmos. Não é a obra dos outros, não é a obra de um jefe, é uma obra colectiva. E por isso, nesta publicação que temos organizado e publicado agora com a Boitempo, por primeira vez, de 80 documentos, 69 han sido traducidos ao português por primeira vez. O livro saiu também em inglês, em italiano, agora vai sair em outros idiomas. Também a edição inglesa tem 33 documentos que foram traducidos por primeira vez. Por que isso? Como pode ser que, depois de 150 anos, uma organização tão importante, depois, a segunda internacional se chamou por esta, a terceira internacional, Lenin, o comunismo mundial. Como pode ser que não traduziram esses documentos? E esta é a primeira antologia que se realiza. Porque a história foi contada em uma forma mitológica, de leienda, onde há esta pessoa que chega na Terra, Karl Marx, já com toda a ciência na cabeça. Chega da luna, de Júpiter ou de Mars e já sabe tudo. Só vai traduzir na realidade política e social o que havia escrito no manifesto do Partido Comunista. De verdade não é assim. E Marx, como outros, vai crescer muito em estes poucos anos de vida da internacional. Marx é a mente, a figura mais importante da internacional e a dirige entre 1864 e 1872. Mas mais que esta contribuição política, teórica, fundamental, é o terceiro tempo que é sempre o mais importante. É a nossa mobilidade, a mobilidade dos estudantes, dos trabalhadores, dos movimentos sociais e trabalhadores, que sempre fez a diferença. Quando há isto, há uma possibilidade de emancipação. Quando não há isto, pode ser que há um líder carismático, um líder bom, que vai fazer uma mediação mais positiva ou mais negativa. que vai em uma fase de crescimento, vai fazer mais na política social e menos na mediação, como o Guilherme já disse antes e melhor que eu. Mas quando há uma mobilidade popular, esta mobilidade pode mudar o equilíbrio. E isto é o que aconteceu na Europa. E mudando o equilíbrio, algumas vezes, nestes dias estamos organizando conferências, sempre há esta representação da mediação política. Como se encontram todos estes grupos políticos, todas estas tendências políticas, quais eram? Os sindicalistas ingleses, eles veiam a internacional como um instrumento moderado do sindicato para ter melhores salários para os obreros. Eu conheço ele, conheço ele, conheço ela, e nos vários países vamos tentar bloquear que outros trabalhadores venham a São Paulo e trabalham quando nós estamos em julga. Esta era a mirada, no princípio, dos sindicalistas ingleses. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, tinham uma concepção da luta que era muito e exclusivamente nacional. Não tinha essa ideia da necessidade de romper as barreiras nacionales. Em outros países havia culturas políticas e ideológicas diferentes, como, por exemplo, na França, Proudhon, que foi o fundador do anarquismo, pelo menos como teorias políticas. Eles estavam absolutamente contra a luta como instrumento político. Estavam contra isso. Em outros países, como o sul da Europa, na Itália, na Espanha, ou na Oeste da Europa, havia grupos democráticos radicales, mas não eram grupos que olhavam à luta de classe. Tinha uma concepção transclasista. E todas essas componentes, por suposto, lutavam em Londres, no Conselho General, nos congresos, assim como se luta hoje em Itália, no Brasil, na mesma mediação política. Mas quando, nos conflitos sociais, o movimento se organizou, o movimento social se organizou, isto foi também determinante para a definição de um programa político claro e uniforme e homogêneo da primeira internacional. Marx escreveu muito, e há documentos interessantíssimos aqui que parecem escritos para hoje, por isso tem sentido lerlos, por que era importante o sindicato, por que a luta teria que ser contra o capitalismo, porque se não muda o capitalismo, se não rompe com este modo de produção, a sua condição não vai mudar. Vai ser uma condição que tem dois ou quatro, mas é a condição de trabalhador salariado, e esta é a sua forma na sociedade. Mas Marx também diz que o sindicato pode ser interessante para organizar a luta e para construir a consciência dos obreros. Por exemplo. Ou, em 1872, a internacional tinha um conflito muito forte, porque Marx e outros pensavam da necessidade de lutar, não só no campo econômico e social, mas também no campo político. E isto significa organizar-se, organizar-se como partido, organizar-se para lutar na burguesia, não só em uma luta cotidiana na fábrica, mas também na sociedade como projeto de sociedade. Estas coisas foram feitas graças à contribuição de Marx e outros, mas foram feitas, passaram, foi possível pelo movimento obrero organizar-se desta forma e deixar um legado às generações depois, ou aos outros países, ou às outras partes do mundo, porque a internacional, ao final, começou a organizar-se também com alguns grupos na Argentina, com alguns grupos mais grandes nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na Austrália, o princípio do movimento obrero como movimento verdadeiramente internacional. Como passou isto? Isto passou sobretudo porque foram os obreros, foram as obreras que organizaron huelgas, ganaron as lutas e mostraram as várias tendências ideológicas que existiam na internacional, que a huelga e a luta era um instrumento fundamental. Foi na Comuna de Paris, de 1871, a primeira experiência de revolução da classe obrera por a classe obrera, sem a mediação com a burguesia, como havia sido a revolução francesa ou a revolução de 1848. Foi esta revolução que mostrou os trabalhadores da possibilidade de organizar a sociedade de uma forma diferente, de uma forma anticapitalista, e que claramente isto significava organizar-se mais, e organizar-se como partido político, organizar-se na luta política. Estas são algumas, agora vou cerrar porque me interessa escutar e debater com vocês, ou escutar as perguntas que me imagino vão ser, sobretudo sobre a condição do Brasil, mas essas são algumas das experiências da primeira internacional, dessas experiências, que falam hoje, que falam hoje hoje. Por quê? Eu digo, por menos, por dois, três razões. Algumas, eu já lhe indicado na primeira parte da minha pequena apresentação. A ideia de que tu não podes passar, que tu não podes ganhar só no Brasil, ou só no esta parte do país. a ideia de que a luta tem que ser internacional, hoje, ainda mais que há 150 anos. Eu diria que hoje, a internacional, o programa político da internacional, é ainda mais atual de há 150 anos. Porque se tu hoje, não passas aqui, o capitalismo vai cerrar a fábrica e vai construir a mesma fábrica, o mesmo produto em outra parte do mundo. Tampouco necessita de tomar trabalhadores desde Paraguai, ou peruanos em Chile, etc., etc. Vai desmantelar a fábrica, a produção aqui, e vai produzir em outros lugares. E a outra razão é que hoje temos um desenvolvimento do capitalismo que não somente mundial, ou seja, que não existe somente na Inglaterra, em alguns centros da Europa ou dos Estados Unidos, como ao tempo da primeira internacional. Não somente o capitalismo existe desde Patagonia até Siberia, com a China, que é o lugar de maior explotação no mundo, a China comunista, obviamente, ou com a fim da União Soviética e com todo o cambio geopolítico que passou com a caída do Muro de Berlim em 1989. Sino o capitalismo está sempre mais em nossas vidas. Não somente nas 8, 10 ou 12 horas que tu passes producendo na fábrica, no trabalho, como no 1864, mas continuamente, na noite, quando estás com o celular, quando miras a propaganda. É um capitalismo, como o descreve Marx, que é um vampiro e que toma sangue e que se reproduzce e que acumula profit em todas as partes da nossa vida. Por esta razão, e com o discurso e a herência da internacional, que para mim é a mais importante e que encontra um forte sentido de comunidade, de cultura política com o discurso de Guilherme, a autoemancipação, a necessidade de participar, a necessidade de romper e o mecanismo que vou cerrar com estas palavras, o mecanismo que também Marx e a internacional tentaram de discutir, de debatir e de ampliar o mais possível. a ideia de que o capitalismo não é algo natural, que a nossa organização social não é natural, mas é histórica, e que essas condições eram diferentes antes e podem mudar, podem mudar em pequenos, como em uma política social diferente, porque a internacional é uma organização anticapitalista, mas entende da necessidade de estar no conflito cotidiano para mudar, para mudar, para ter um ponto mais, um ponto mais de sua vida, como de viver melhor, de ter um salário mais digno, e também um ponto mais de consciência social, de consciência política, mas também mudar como horizonte de um modo de produção, de relações sociais que podem ser diferentes do que temos nós hoje. Em uma fase que se fala do fim do mundo, a possibilidade do fim do mundo para as contradicções ecológicas enormes que temos, eu penso que é necessário voltar a falar, voltar a ter a força ideológica de dizer o fim do capitalismo, não o fim do mundo, o fim do modo de produção, que nós temos. Por essa razão, estes textos escritos, não só de intelectuais como Marx e outros, mas também desde obreros e obreras, temos mais de 30 trabalhadores como nós, como vocês, são importantes e podem dar um contributo também para a luta política atual. Muito obrigado. para as perguntas. Antes de abrir para as perguntas, eu quero lembrar que depois do encerramento o professor Marcelo vai ficar para assinar o livro com vocês, caracteres que desejarem comprar. Estou abrindo para as perguntas, se alguém tiver alguma, por favor. Oi, Guilherme, minha pergunta é para você. Meu nome é Patrícia. Eu estava lembrando, enquanto você falava das reformas estruturais das quais o Brasil precisa, a história de 61, 62, 64, as reformas de base foram para o Congresso. A reforma agrária ficou parada no Congresso muito tempo e um grande debate que houve naquela época era uma acusação dos conservadores de que o governo Jango queria fechar o Congresso e o Jango dizendo não, eu não quero fechar, eu quero que o Congresso aprove as reformas. E um setor purguesista dizendo bom, se ele não aprovar, a gente vai fazer sem ele. Eu estou fazendo uma simplificação muito grande da história, só para dizer que tem essa tensão entre a institucionalização e a rua. A gente tem um Congresso agora que é mais conservador ainda do que o que vai encerrar esse mandato. O que está encerrando esse mandato, por exemplo, classificou o decreto de participação popular que é superlimitado como bolivarianismo. Então como é que a gente faz para as reformas de base passarem e serem feitas sem que se acabe com a institucionalidade que talvez seja valiosa ou não para a gente. A gente hoje defende a institucionalidade, o pessoal da direita em 1962 dizia que defendia, depois fechou o Congresso. Mas enfim, é um pouco sobre isso que eu queria ouvir. Boa noite. Guilherme também. É o seguinte, dados seus, 470 mil moradias é o déficit nacional de São Paulo. E agora você falou de 5 milhões e 800 mil. fazendo uma conta rápida aqui, 30 mil reais a unidade, a gente chega em São Paulo em 14 bi, e no Brasil 174 bi. Tem uma pauta que une todas as outras demandas sociais que necessitam de dinheiro e que o Brasil diz que não tem, que é auditoria cidadã da dívida pública. Eu gostaria de saber se não é chegado o momento, pragmaticamente falando, de se unir entre todos os movimentos, unir essas pautas e levantar essa bandeira de uma forma mais incisiva. Boa noite. Meu nome é Mariana. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa, na verdade, não para ninguém específico. eu queria saber se vocês enxergam assim, se dá para vislumbrar uma possibilidade de que as convergências da luta, dos movimentos sociais e do movimento sindical possam se concretizar do ponto de vista estratégico de atuação e quais os grandes desafios para essa aproximação? Vamos voltar para as respostas e depois a gente abre mais uma sessão. Vamos fazer por três perguntas de cada vez, senão a gente perde o controle. Bom, primeiramente em relação à questão levantada pela Patrícia, que me parece extremamente pertinente, eu acho que são duas questões que a gente precisa levar em conta para fazer esse debate. Primeiro entender que, se a gente pensar apenas do ponto de vista institucional, a única condição, melhor dizendo, para qualquer outra reforma é fazer uma reforma política estrutural no país. porque nós não podemos ter a ilusão de que esse Congresso Nacional vai aprovar reformas estruturais, vai aprovar auditoria da dívida, vai aprovar enfrentamento com os interesses da elite. como você bem lembrou, quer dizer, o decreto de participação social, uma coisa tímida, regulamentava conselhos em sua enorme maioria consultivos, sem poder deliberativo algum, inofensivo para os interesses da elite brasileira, virou objeto de histeria, como se fosse algo bolivariano. Esse é um ponto que a gente tem que levar em conta, que a burguesia brasileira não aceita... A velha tática de entregar o anel para manter o dedo a burguesia brasileira ainda não conhece, ela não aceita nem perder o anel, ela não aceita nenhuma concessão. E isso faz com que o debate se polarize. Então, desse ponto de vista, nós temos que ter uma pauta focada na reforma política, para tensionar os limites institucionais. Mas eu, particularmente, não acredito que essas reformas estruturais podem se dar no marco da institucionalidade conservadora no nosso país. Nós chegamos a um tal ponto de intolerância da burguesia brasileira, de indisposição de qualquer concessão relevante, que hoje uma reivindicação reformista é uma reivindicação de ruptura. quando a burguesia e o sistema político é incapaz de assimilar reformas, as reformas viram reivindicações quase revolucionárias. Então, é nesse sentido que a gente busca tensionar a institucionalidade. é evidente que o nosso papel não pode ser também prescindir da institucionalidade. Nós temos que tensioná-la. Por exemplo, a defesa da reforma política, nesse momento, é uma forma interessante de tensionar a institucionalidade. Mas, ao mesmo tempo, pegando a experiência de 64, que é emblemática, e a burguesia brasileira não evoluiu um passo de 64 até hoje. Só retrocedeu. Ela é ainda mais intransigente do que já era em 64. Se hoje a burguesia está querendo dar golpe midiático na Dilma, imagine se fosse o Jango falando de reforma popular. Então, o negócio é feio. E eu acredito que a gente, embora deva saber se valer dos limites institucionais, uma esquerda que defenda transformações radicais no país não pode se limitar a eles e tem que saber jogar o jogo fora da institucionalidade também. Em relação à auditoria da dívida, que o companheiro levantou, é o ponto básico. Hoje, no ano passado, 42% do orçamento da União foi para pagamento de juros e amortizações da dívida. A gente fez o debate esse ano sobre a Copa. O MST foi para as ruas e colocou o tema da Copa. E o discurso da mídia queria associar a Copa com corrupção. Porque a elite brasileira virou fanática no tema da corrupção porque encarou isso como uma forma de viabilizar uma alternativa ainda mais conservadora. Agora, é ridículo colocar o tema da corrupção como foco, como ralo do dinheiro público no Brasil, quando por dia são 2 bilhões de reais que vão embora com o pagamento da dívida pública. 2 bilhões de reais quer dizer 15 mensalões. Todo dia. 15 vezes o dinheiro que teria sido desviado ou foi desviado com o mensalão. Por ano, 1 trilhão de reais. Esse ano vai chegar a 1 trilhão e 20 bilhões de reais do orçamento pago na dívida. O ano passado foi 718 bilhões de reais, não é isso? Então, quer dizer, evidentemente que discutir orçamento, discutir investimento público de forma séria no Brasil passa pela defesa intransigente de uma auditoria da dívida pública que vai levar à suspensão do pagamento dessa dívida. E nós temos que saber também argumentar contra o discurso, esse sim terrorista, esse sim o discurso do medo, que diz que quem não paga a dívida, quem faz auditoria, o país quebra. O Equador fez auditoria da sua dívida em 2008 e cancelou 70% da dívida após auditoria porque se comprovou ilegal e, depois disso, o Equador teve índices de aumento salarial, crescimento econômico e investimento público consideravelmente maior do que teve nos anos anteriores. Isso é mito e terrorismo do sistema financeiro. Em relação à questão colocada pela Mariana, Veja, o tema dos movimentos populares urbanos hoje com o movimento sindical deve ser entendido, na nossa leitura do MTST, como uma unidade imprescindível para se fazer uma grande transformação social no nosso país. Lá atrás, a visão mais ortodoxa do movimento operário dizia que a vanguarda de um processo de transformação eram os operários fabris da indústria e ponto final. O resto, sem teto, isso aí é lumpen. Isso aí não precisa deles para fazer revolução. Você tinha uma ideia dogmática de um setor importante do movimento operário e socialista que trabalhava com essa ideia. Cada vez mais, principalmente na América Latina, mas não só, o que nós temos visto nos últimos 20 anos é que um setor expressivo da classe trabalhadora não se organiza mais pelo espaço de trabalho, mas se organiza no território. Da mesma forma que o capitalismo, no século XIX, período que o Marcelo trouxe para nós, criou as condições para o movimento operário ao concentrar os trabalhadores no chão da grande indústria e, com isso, criou identidade coletiva, criou problemas comuns e criou o movimento sindical, no final do século XX, o capitalismo fez a mesma forma de segregação no espaço com a formação das periferias urbanas. Jogou um monte de trabalhador no local comum, com condições de vida em comum e se organizando de forma comum. E criou um novo fenômeno, que são os movimentos territoriais. E movimentos que já demonstraram a sua capacidade de ação e mobilização em várias ocasiões. O que foi a guerra do gás na Bolívia, que derrubou o presidente imperialista, as chances de Lozada, e criou condições para que o Evo Morales ascendesse ao poder, se não uma luta territorial? O que foram os piqueteiros na Argentina, que derrubaram quatro presidentes da República, se não uma luta organizada a partir dos bairros? E que demonstraram um potencial e diziam que não pode mexer na produção. E o que nós vimos que esses movimentos criaram foi que, da mesma forma que o operário é capaz de travar o processo de produção com a greve, e que a greve geral seria a síntese de um processo como esse, os movimentos territoriais demonstraram a capacidade de travar o processo de circulação com os piquetes e bloqueios das grandes rodovias por onde as mercadorias circulam. Na Bolívia, o presidente caiu porque teve desabastecimento de gasolina, porque as federações comunitárias fecharam tudo. Na Argentina, o papel dos piqueteiros. Buenos Aires ficou à beira do desabastecimento também com essa estratégia. Então, é claro que nós não podemos cair numa inversão fácil de dizer que agora o que pega é movimento territorial, movimento operário e sindical. É tudo burocratizado, não vale mais nada. Coisa alguma. Sem o movimento operário, sem a luta sindical, também não se faz revolução num país complexo como o Brasil. É necessário haver uma unidade estratégica entre movimento popular organizado nos bairros, nos territórios, mas movimento popular que luta pela terra no campo com um movimento sindical que faz o combate nos espaços de trabalho. Bom, eu vou só contestar a pergunta de Mariana, das outras tomadas notas, e vou utilizar as coisas que estou aprendendo. Mas sobre as primeiras duas questões quero fazer uma clarificação. Que há dois 64, em 1964 no Brasil e também em 1964 na internacional. Mas era o outro, assim que me calmei. Vou no tema do desafio sindicato e movimentos sociais, porque é uma questão muito importante. Não vou falar da internacional, agora vou falar um pouco da política da Europa hoje. A situação terrible, muito pior da que existe em vários países da América Latina, porque para utilizar Gramsci outra vez, a Europa está em um processo de controle, de revolução passiva terrible. Estávamos discutindo disso antes de começar a mesa. Os governos que fizeram as políticas neoliberais que existem hoje na Europa, e que foram uma base fundamental para depois, com a crise do 2008, cortar e cortar mais, foram os governos socialdemócrata ou os partidos socialistas, que na segunda parte dos anos 90 controlavam 13 governos europeus sobre 15. Então, foi esta a aliança entre o capital e o sector político, que mais podia garantir uma reforma no sentido liberal, mas sem um grande conflito, sem ter demasiado conflito com o sindicato, figura clássica ou com alguns movimentos sociais. E se há uma diferença entre o 1864 e hoje, entre esta fase da luta do movimento obrero e hoje, é que a reivindicação do 1864 era, vamos a extender os direitos a quem não os têm. Eu tenho direito, eles não têm. A luta tem que ser extender mais justiça social. Hoje, o discurso que é absolutamente hegemônico na Europa, e que passa não só como governo, institucionalismo, mas também no sindicato, é que há guerra entre os pobres, há guerra generacional, há 10 milhões de trabalhadores clássicos em Itália, de verdade são 8, para ser só um exemplo de meu país, de proveniência, e, mas o mundo do trabalho mudou dramaticamente. Hoje temos 48 diferentes, diferentes formas de contrato. Por isso, o 800 é muito mais perto hoje. Não só por nível de explotação, para utilizar as palavras clássicas, por nível de plusvalia do capital, mas também para as formas de legislação. Imagina, 48 tipos de trabalho. Você trabalha um dia, uma semana, no verão, de noite, uma hora. Isto é trabalho. E isto, claro, significa uma divisão enorme, mais além das diferenças com os trabalhadores migrantes, que chegam de outras realidades. Isto é um desafio enorme, Mariana, e um problema grande que tem o sindicato, que é um sindicato que tem enormes responsabilidades, que é um sindicato que se há burocratizado, e que também é um sindicato que não pode expressar em forma democrática. Porque na maioria dos países europeus, você não pode escolher a sua representante na fábrica. Você tem formas de legislação, onde há as centrales sindicais maiores, em vários países, há dois, três, quatro, e eles têm cota. E essas cota vão dizer que o representante sindicato... Não há uma democracia de fábrica no lugar do trabalho. E estou feliz que, no final, Guilherme chegou a dizer o que eu estava notando para ser claro sobre isso, pelo menos com a minha opinião, que os movimentos sociais, a luta do mundo do trabalho, têm que caminhar juntos. Por isso, alguns movimentos sociais importantes dos últimos anos, ou pelo menos que têm tenido uma grande representação mediática, como por exemplo, o exemplo de Occupy, de Occupy nos Estados Unidos. São movimentos que deixaram demasiado a preocupação sobre o trabalho, de como mudou o mundo do trabalho. Porque para ir contra esse dogmatismo, que não me ve de acordo, eu também, mas se esqueceu completamente que alguns milhões de pessoas mudaram a forma de produção de vida, de insegurança sobre o trabalho, e que trabalhavam não tinham a forma de organizar. Então, o conflito não tem que ser entre a organização territorial e a organização no lugar do trabalho, mas como tentar outra vez de colocar uma síntese entre duas formas. Porque eu me lembro que quando eu vivia em minha cidade, tinha 13, 14, 15 anos, havia os obreros que organizavam a huelga, que tinham o centro do sindicato, o partido comunista, e isto também era um presidio de democracia enorme na periferia da cidade. Era um presidio de democracia que não permitia a agressão das mulheres. Era um presidio de democracia que não permitia o racismo para os migrantes. A forma da organização na fábrica, que era uma fábrica total, uma fábrica grande, que depois foram fechadas e construíram outra vez em Índia, a mesma que estava em minha cidade, que eu me lembro que olhava quando era criança desde o balcão, não só foi fechado de organização no mundo do trabalho, mas também como presidio territorial, porque, sobretudo, na Europa, hoje, com a derrota da esquerda e com a crise de 2008, algumas vezes faltam referência no território de onde partir, como organizar figuras sociais que são muito mais distintas da da 1900, da da 1860, para falar da internacional outra vez, e que por essa razão necessitam de mais síntese política para organizá-la. E, bueno, seguimos com outras perguntas, não quero tomar demasiado tempo. Eu tenho aqui o Aldo e tem a Roseli escrita, mas eu vou só tomar rapidamente... Tomar as prerrogativas autoritárias de quem controla o poder do microfone. Espero que vocês me perdoem. Não, serão três só. Três perguntas, dá para nós todos. E tem ele também ali. Vixe, então vai ser muito rápido. Vou perguntar para você, professor. Porque o senhor traz um assunto aqui muito interessante, que é... Eu estou falando em português, tudo bem? Tudo bem, claro. Sim. Inclusive para poupar do meu portunhal terrível. O senhor traz aqui um assunto muito interessante, que a gente vê pouco ultimamente na sociologia, que é a primeira internacional. Talvez se enfatize isso mais na história. E falou uma coisa importante. Que, na verdade, a história da internacional é construída em torno de mitologias. Mitologias que os próprios partidos e organizações de esquerda contribuem muito para a construção. Acho importante o senhor ter trazido essa visão na internacional como um momento do próprio desenvolvimento dos trabalhadores, das suas experiências, enfim, das suas formas de organização. Mas como fica essa história mais mítica, no sentido... Construída pelos próprios movimentos que afirmam a cisão, Bakunin, Marx, os seguidores de Bakunin e de Marx, como propositadamente acabando com a internacional na própria luta entre eles. O que também é importante, porque a partir disso você tem uma definição mais clara do que é o anarquismo, do que é o comunismo. Isto é factual ou é uma construção histórica posterior desse próprio desenvolvimento? O que impacta mais a internacional, o fim dela? A cisão ou o próprio desastroso fim da Comuna de Paris, com sua grande repressão, que deve ter causado um desfalque enorme no movimento operário europeu desta época? Por bônus, eu não pergunto nada. Deixe-me seguir, porque muitos perguntarão. Eu queria dizer o seguinte para você, Guilherme. Não é bem uma pergunta, é uma observação. Ouvindo você, a gente se surpreende como você é preciso na caracterização da situação política brasileira. Tudo aquilo que você falou, que picharam o monumento zumbi de Palmares lá no Rio de Janeiro, que estão querendo dar um golpe midiático na Dilma, que esse plano dela, esse projeto dela de representação popular foi caracterizado como, enfim, soviética, coisa do tipo. Você faz uma caracterização perfeita, muito boa, chamando atenção para esse ambiente atual na eleição, que está assustador. Você mesmo falou disso. Nós todos sabemos. E, no entanto, você se coloca num purgatório entre o céu e o inferno. Entre o céu e o inferno. Mesmo com essa situação presente aí, mordendo dos nossos pés, nos preocupando, nos apavorando, nós todos decentes. Não precisamos nem ser de esquerda. Basta ser gente decente. Gente não preconceituosa contra nordestinos, contra o voto do pobre. Não precisa nem ser progressista. Basta ter vergonha na cara. Este é o ambiente desses dias pré-eleição. E, no entanto, você consegue falar que a revolução no Brasil não passa por tais e tais caminhos. Tem uma contradição como se você tivesse criado para você um ambiente ingênuo de pureza revolucionária e fosse possível atuar dentro dele. Não é uma pergunta, é uma observação que eu quero fazer. Então, cortando. Professor Musto, deixa eu te perguntar. Você está, não é? Algum dia vocês vão ter que sair. Deve ser a pouca idade de vocês. Algum dia vocês vão ter que sair do purgatório e encarar a realidade. Deixa eu te dizer. A Internacional Socialista agora virou uma maquinona muito burocrática, não te parece? Com todos os partidos devidamente burocratizados, inclusive os brasileiros. O PT tem assento na Internacional Socialista, o PSDB tem, o PDT tem, e, se eu não me engano, o PSB também. É um sucesso a Internacional Socialista. Burocrática. Bom, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o Guilherme. Lembrando que, acho que mais de um mês atrás, o MTST fez uma ação muito interessante, que foi um protesto contra as operadoras de telefonia. E esse protesto desencadeou até uma fúria por parte de cientistas políticos e analistas da imprensa, dizendo que isso descaracterizava o movimento e que fugia a especificidade do movimento que seria lutar apenas por moradia. Eu vi isso de uma forma um pouco diferente. Eu vi no MTS ter um movimento social inovador, que não se preocupa apenas com a especificidade que dê origem ao movimento, mas que coloca o tema da cidadania de uma forma mais ampla. E aqui você colocou uma pauta de cinco grandes reformas. Então, eu gostaria, sim, que você falasse um pouco sobre essa natureza do MTST, para que a gente pudesse compreendê-lo melhor, e também como o MTST procurará encaminhar no próximo período, independentemente de quem seja o presidente eleito, essa articulação com outros grupos, movimentos, partidos, sindicatos, ou quem quer que seja, essa tentativa de construir uma pauta reformadora, que coloque no centro do debate político essas cinco reformas que você apontou. Oi, desculpa, meu português. Eu gostaria de voltar a uma outra pergunta. Isso é o generacional e internacional. Para mim, olhando aos debates, é interessante ver a CEO usando o mesmo discurso de os republicanos, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu sei que os mesmos políticos ajudam os políticos a desenvolver sua campanha. Os que trabalham nos Estados Unidos, eles trabalham com as pessoas aqui. Então, pensando na pergunta generacional, eu estive no movimento ocupado em Nova York. Esse é um movimento que não tem cabeça, é completamente horizontal. A coisa interessante é que os mesmos jovens que estiveram em Nova York apareceram aqui no Brasil durante as protestas. E também com os jovens que estão lutando em Ferguson, eles têm 15, 17, 24 anos, né? Os jovens em Palestina estão ajudando ou informando eles como eles podem sobreviver aos ataques policiais pelo Twitter. Então, falando sobre o futuro dos movimentos sociais, pensando no presente, pensando em tecnologia e como tecnologia ajuda a Denis... Desintegração. Desintegração. De ir aqui, dentro dos movimentos sociais. como para vocês que é o futuro dos movimentos sociais pensando nos novos movimentos generacionais é a diferença em novelha estrutura neoliberal de essas pessoas que também tem um respeito internacional antes de passar eu vou só falar mais uma coisa na próxima sessão faremos mais três perguntas e encerraremos o Guilherme primeiro começo com a com a questão levantada pelo pelo professor Aldo o MTST fez essa luta já vai fazer uns dois meses em relação ao tema da telefonia particularmente o que significou a expansão da telefonia privatizada no país do ponto de vista tanto do valor como da qualidade dos serviços nós já fizemos mais recentemente uma grande ação na Sabesp para denunciar o problema do desabastecimento e do racionamento seletivo que agora já se tornou quase generalizado depois do primeiro turno das eleições e o movimento também ao longo da sua história fez também uma série de ações em relação ao tema da saúde ao tema do transporte e a várias outras nessa da telefonia me lembro que o professor Aldo escreveu um artigo constatando o que foi a reação da mídia a esse respeito e que foi uma reação muito curiosa porque a mesma classe média que reclama da TIM que reclama da Vivo ficou odiosa quando se fez essa luta em relação a esse tema mas porque quem fez foi o movimento sem teto porque isso está relacionado com uma ideia na nossa avaliação de que movimento legítimo tem que ser corporativista se o movimento não é corporativista aí ele perdeu a legitimidade aí ele saiu da sua esfera de atuação se o sem teto parar de falar de moradia e falar qualquer outra coisa aí não pode o que é uma lógica naturalmente da limitação dos movimentos populares com a qual nós no MTST não compartilhamos o MTST não se entende como um movimento de moradia o MTST se entende como um movimento organizado no território periférico urbano que tem o seu foco na luta por moradia mas que faz uma luta mais ampla por reforma urbana e por direitos sociais dos trabalhadores o MTST é um movimento da classe trabalhadora e por isso naturalmente tem estratégias mais amplas lutas mais amplas e coloca outras pautas do ponto de vista de como a gente pretende desenvolver essa luta a respeito das reformas populares nós temos buscado já desde o meio do ano com as mobilizações em torno do tema da Copa do Mundo nós temos buscado dialogar com vários setores do movimento sindical e popular no país no sentido de construir até o início do ano que vem uma agenda comum baseada numa frente pelas reformas populares no Brasil uma agenda que vai colocar os temas que cada setor especificamente está relacionado a partir da sua mobilização a partir da sua base social mas que também vai relacionar isso com um programa político de reformas populares mais geral e a gente espera conseguir construir um processo amplo de mobilizações a partir disso porque é preciso incidir no processo de relação de forças na sociedade não dá para ficar reclamando que não se faz as reformas enquanto o setor financeiro a elite a burguesia do país trabalha assiduamente e estabelece a sua força política e econômica para embarrerar essas reformas é preciso ter mobilização popular e é nisso que nós acreditamos e vamos tentar construir uma frente junto com outros movimentos nesse sentido em relação ao que colocou a companheira sobre enfim se é que eu entendi o formato das organizações populares e o que os novos movimentos com um perfil mais horizontal trazem eu acho que as organizações particularmente organizações da juventude que construíram a sua forma de atuação a partir da horizontalidade trouxeram elementos novos e interessantes para um movimento particularmente um movimento sindical e popular que estava institucionalizado e burocratizado não só no Brasil mas em várias partes do mundo ocupar enfim novas formas de luta que foram surgindo e que trouxeram algo novo agora eu acredito também que nós temos que ao mesmo tempo que saudar essas novidades também não acreditar que aí está a solução de todos os problemas né vários desses movimentos que surgiram de uma forma estritamente horizontal também apontaram ao mesmo tempo em que mostravam pelo seu dinamismo pela sua capacidade de mobilização mostravam um elemento positivo né para a organização dos trabalhadores também mostravam limites né porque esses processos muitas vezes pela falta de uma canalização organizativa mais consistente não geraram acúmulo de força né não geraram desdobramentos políticos maiores e acabaram sendo canalizados por interesses e demandas que não representavam de fato anseios que estavam colocados nessas mobilizações se nós pegarmos aqui no Brasil nós vamos ver que quem se apresentou institucionalmente politicamente como representante das mobilizações de junho foi a Marina Silva ou seja e com um programa neoliberal nas eleições então quando você tem por um lado tem esse fator virtuoso do dinamismo de superar uma burocracia uma coisa estratificada de direções mas por outro lado nós precisamos também ver os limites dessa forma organizativa do ponto de vista de gerar algo mais de longo prazo essa é a opinião que nós do MTST temos a esse respeito agora em relação ao que colocou a professora Roseli eu particularmente não vejo nem contradição nem ingenuidade nessa postura que nós estamos defendendo que é uma postura que não é só minha é uma postura do movimento de vários outros companheiros porque você apontar os riscos que existem hoje de retrocesso conservador não significa dizer amém para o governo do PT ingenuidade na minha avaliação é acreditar que vai se fazer transformações necessárias no país com patrocínio da Friboi e da Odebrecht é acreditar que um partido que tem financiamento de campanha dos setores mais atrasados que tem na sua base parlamentar as oligarquias rurais e urbanas mais atrasadas desse país vai fazer grandes transformações sociais se esse é o critério eu preciso prefiro estar no purgatório que no inferno porque vejo o MST e o MTST também sim sim o MTST não sei se você teve a oportunidade de ler a nota que o MTST publicou eu posso lhe passar posteriormente o MTST justifica o seu posicionamento de apoio a Dilma nesse segundo turno contra o retrocesso neoliberal e conservador que para nós representaria um desastre político no país mas ao mesmo tempo deixando claro que o nosso voto na Dilma não é um voto de confiança de que o governo do PT vai fazer mudanças é um veto ao Aécio e ao neoliberalismo as mudanças nós acreditamos que vão vir nas ruas e nós acreditamos estar bastante coerentes com essa crença quando botamos durante esse ano mais de 20 mil pessoas nas ruas em inúmeras mobilizações quando fizemos ocupações de terra em luta pela reforma urbana e quando o movimento coloca as suas demandas e as suas reivindicações que vão muito além do que é o programa tacanho e associado às elites do petismo nesse país nos últimos 12 anos nós não consideramos incoerente para nós é defender reformas estruturais transformações importantes e populares nesse país e acreditar cegamente dizer amém para um governo que teve recorde de lucro para os bancos para um governo que nunca antes deu tanto dinheiro para as empreiteiras e que está coligado com a elite desse país até o oço então é nisso que nós acreditamos eu vou muito rápido para a última ronda das perguntas e claro a internacional socialista hoje penso que posso contestar a isto em 10 segundos a internacional socialista hoje não é nada por esta razão todos podem estar abaixo desta bandera a internacional socialista é o lugar onde os maiores partidos políticos não conservadores se encontram mas não têm nenhuma similidade não só com a primeira internacional mas com a segunda e com a terceira que eram mais organizações de encontros de partidos que elaboravam uma teoria política elaboravam uma linha comum nesta internacional de verdade hoje há tudo e o contrário de de tudo talvez com a única discriminante de não questionar o neoliberalismo ou de não questionar ao fundo ou seja só com algumas formas de aceitação possibilidade de fazer uma política um pouco mais moderada de políticas sociais sobretudo hoje depois da crise e sobretudo hoje que a direita na Europa está atacando a extrema direita fascista em alguns países nazistas também conseguiu ganhar não só um apoio eleitoral muito forte o caso mais emblemático na França onde o partido nazista do Frente Nacional é o primeiro partido nas eleições europeas mas também apoio na consciência dos trabalhadores dos trabalhadores dos trabalhadores franceses esta mirada de o problema é o trabalhador dos outros países o problema são os migrantes esta ideologia ganou muito mais consenso assim como depois da outra crise de 1929 para ser um parágão histórico a questão que me interessa muito debatir mas também sobre isso estamos com enorme similidade de visões com Guilherme não vou dizer mais é a questão da organização política porque sobretudo na Norte América há esta ideia onde não há esta história enorme maravilhosa no meu sentido do movimento obrero que é uma história que também foi rapidamente abandonada e olvidada na Europa porque nos últimos 20 25 anos não é que não se escuta na sociologia não se escuta nada qualquer coisa que tenha relação com o movimento obrero com a luta talvez só nombrar a palavra obrero trabalhador em um debate político é algo que seria raríssimo na Europa também chegou a ideia que há organizações democráticas organizações que se movem com a rede com a internet etc mas não é assim e não é assim e não me interessa uma organização que não tenha cabeça porque a organização não tem que ter cabeça uma coisa é o processo de burocratização de acusar os cambios que passaram na esquerda nos sindicatos estamos de acordo sobre isso temos falado disso outra coisa representar a mitologia e não a participação no terceiro tempo que é fundamental por que não tem que ter cabeça uma organização política a primeira internacional é uma organização democrática é uma organização que entende que os cambios vão ser distintos porque distintas e diferentes são as condições sociais e políticas nos vários países e o tempo e os processos sociais que necessitam mas é uma organização que também se põe o problema de uma política universal de uma política amplia de um projeto político coherente e que é o único projeto que pode enfrentar ou tentar enfrentar o capitalismo como o representava hoje um capitalismo mundial geográficamente um capitalismo total que está em cada esfera de nossa produção e reprodução humana por que a internacional se terminou a internacional seguramente terminou porque havia conflitos na organização também conflitos entre personalidades importantes como Marx e Bakunin a internacional seguramente terminou também porque depois da Comuna de Paris que era uma revolução que passou um pouco antes que eram maduras as condições sociales porque o proletariado urbano não era tão grande como he falado na primeira parte de minha apresentação seguro passou porque a repressão dos governos europeus contra os obreros que queriam participar na vida política e mudá-la radicalmente utilizaram as barbaridades mais grandes a repressão da Comuna de Paris foi o episódio mais sangraliente da história contemporânea de França mas a Internacional terminou ou seja acabou nesta primeira fase para renascar de uma forma diferente porque as condiciones porque antes de tudo havia feito o papel que era chamada a ser ou seja a Internacional foi a primeira vez estes debates estes congresos o Conselho General foi a primeira vez na história foi o teatro dos debates sobre a forma do subjeto social da revolução a forma da sociedade o programa político que utiliza a esquerda hoje alguns exemplos a colectivização da terra a colectivização dos means of production das fábricas das condições materiales de trabalho a ideia de organizar a organização política em sindicatos em partidos políticos autónomos desde os partidos políticos das burguesias essas coisas e muitas outras foram discutidas em uma forma não do símbolo intelectual sino em uma forma política e transnacional por primeira vez a internacional neste período que foi uma década claro poucos anos mas muito intensa porque a Comuna de París foi um exemplo incrível que deixou uma herança muito grande a internacional consuma esta primeira fase porque também o mundo cambia não só cambia os obreros cambia o capitalismo mas o mundo cambia com o comienzo do Estado nacion porque o dizia um pouco ao Itália Alemanha se formam como Estados nacionales e a ideia de lutar com uma organização que tinha o centro em Londres onde também se enviava uma cota de dinheiro de elaboração política não está isso com 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 o com o os estados nacionais os vários grupos os vários movimentos obreros se cream em partidos políticos e lucham cada um no escenario político que tem quando podem organizar uma relação internacional muito forte também de debate sobre estratégia política quando não podem como no caso do internacional socialista só tendo uma vinculação formal e burocrática vamos seguir mais três e encerramos olá boa noite eu sou Everton eu quero fazer duas perguntas uma para o Guilherme eu quero saber a opinião do MST sobre o novo plano diretor de São Paulo que foi aprovado agora em junho e para o professor Marcelo eu quero saber dele se a crise do capital de 2008 reacendeu as condições históricas do socialismo hoje para as lutas de hoje de 2008 no centro do capitalismo se reacendeu as lutas para a luta hoje do socialismo boa noite boa noite a todos primeiramente eu gostaria de agradecer a todos envolvidos na organização por possibilitar para a gente esse espaço de debate agradecer também a você Boulos independentemente das questões que a esquerda tem que debater porque se a gente perder a autocrítica não é mais esquerda mas te agradecer por estar construindo essa correlação de força na rua porque a gente imagina que não deve ser nada fácil dar a cara para bater num país tão conservador então te agradecer por estar construindo essa esperança as Alamedas de Allende um dia vão se abrir você falou da Bolívia do Equador e eu gostaria de pegar justamente esse gancho para falar da Venezuela eu tenho amigos familiares em Caracas e vira e mexe e vou e volto então gostaria se fosse possível eu sei que é uma questão complexa fazer esse tipo de comparação com o tempo que a gente tem mas lançar mesmo para a gente dar uma pincelada no que a gente pode aprender ainda nesse gancho de correlação de força com esse processo revolucionário que está sendo construído hoje em Caracas em toda a Venezuela você falou inclusive do Correia Correia era ministro da Fazenda ele entregou a pasta porque ele não não estava de acordo com o pacotão neoliberal e teve a guerra do gás na Bolívia os movimentos sociais no Equador e na Venezuela em 89 teve o Caracasso que foi justamente também essa resposta do pacote neoliberal do presidente Andrés Pérez então se o MTST já tem esse tipo de contato com as eu não gosto de falar milícias mas digamos os círculos bolivarianos se não tem se há possibilidade de ter e só fazer uma observação para quem nunca esteve em Caracas tem a missão vivendas que o comandante Chaves deixou e o que chama atenção é que aqui pelo menos em São Paulo eu só vi coab até hoje na periferia a missão viviendas em Caracas é no lugar nobre imagina a avenida paulista imagina a rua da consolação imagina uma coab no meio da paulista com parquinho com piscina e com tudo então eu acho que isso tem um poder simbólico no sentido de construir correlação de força que a gente precisa pensar então é isso resumindo se já há esse tipo de interação com a Venezuela e se não há se há possibilidade de construir essa interação com os movimentos de lá boa noite primeiro agradecer também dar parabéns pela iniciativa aqui para a FESP eu sou a Sibeli quem não me conhece eu me formei aqui em 2006 e sou petroleira e hoje eu estou no sindicato dos petroleiros aqui de São Paulo eu queria colocar acho que num primeiro momento que o ano passado realmente foi um momento fantástico porque provocou os movimentos organizados institucionais da esquerda a se repensarem porque não foi de fato um movimento puxado por nós foi uma coisa que estourou e isso ficou muito evidente agora como também foi colocado também trouxe a direita também saiu do armário eu acho que a gente tem sim que repensar os movimentos institucionais agora eu acho que as críticas que eu tenho no movimento sindical brasileiro eu sou parte do movimento cutista eu faço nas plenárias da cut não é aqui que eu vou esmiuçar todas elas tá certo mas que eu acho que tem que tem que resgatar de novo a base nós petroleiros por exemplo a gente apoia estou aqui com o adesivo da Dilma não tenho dúvida nenhuma desde o primeiro turno só que no ano passado a gente fez a greve contra o leilão de Libra que a gente se posicionou ao contrário mesmo sendo de um governo que a gente apoia então acho que essa autonomia os movimentos tem que ter independente de apoiarem ou não governos e partidos agora eu acho que a extrema direita a extrema esquerda eu não gosto de colocar assim mas não sei também como colocar também tem que repensar porque assim como a gente a gente às vezes fica nesse debate entre nós quem vai ser o protagonista ah é o é o trabalhador industrial ou é o que antes falavam que é o loop do proletariado elas são complementares tem categorias que vai ser mais fácil você organizar no ambiente de trabalho agora no ambiente de trabalho totalmente fragmentado você tem trabalhadores com realidade completamente diversas lá dentro então você vai ter categorias que vai ser mais fácil também organizar pelos bairros isso a gente viu nos anos 80 eu acho que um diferencial daquele momento no Brasil é que as grandes greves vinham junto com o apoio popular infelizmente eu faço parte da categoria que sofreu que foi a primeira que foi a queda de braço para quebrar isso no Brasil e colocar de vez a marginalidade nos movimentos sociais que foi a greve dos petroleiros de 95 eu não tenho dúvida que caso a S o ganho vai acontecer de novo e provavelmente vai ser nós o primeiro de novo não tem problema nenhum vão estar na trincheira como sempre tivemos mas eu acho que os dois lados da esquerda digamos assim precisam se repensarem a gente precisa parar um pouco com essas falsas dicotomias que nós criamos entre nós eu acho que a gente tem sim divergências às vezes na estratégia no caminho mas não no fim e a direita está unida eu acho que esse momento desde junho o que mais possibilitou foi uma reflexão sobre a própria esquerda de toda ela agora logo após do movimento de junho teve uma plenária com daí foi todo mundo foi todo mundo depois que a esquerda foi expulsa da polícia foi todo mundo lá para a plenária dos químicos daí todo mundo discutiu daí voltou a Dilma melhorando as pesquisas pronto rompeu de novo a esquerda daí agora a gente está sofrendo isso na pele de novo se a gente fosse feito essa análise de uma maneira mais aprofundada no ano passado talvez agora a gente não estaria penando o que estamos penando nas eleições agora tem muita gente assim o petroleiro tem no Brasil são 17 sindicatos 13 estão na CUT e outros 4 são independentes 5 na verdade ou estão com o PSTU é muito clara essa divisão entre nós no nosso dia a dia o petroleiro novo quando entra vai muito para o discurso do pessoal do PSTU ideologicamente não tem problema nenhum o que eu estou falando o fim o que os dois defendem é a mesma coisa só que tem uma questão do pragmatismo concreto do dia a dia quando vem as punições o pessoal procura o pessoal do PT para resolver ao lado deles então você tem que sim conciliar os dois lados eu entendi que em nenhum momento foi proposto por ninguém da mesa que não tenha que se buscar os dois caminhos eu só estou querendo mais do que contestar qualquer fala que foi colocada porque eu não entendi isso da posição do Guilherme quando foi a fala dele mas uma reflexão aqui para o pessoal que está aqui participando ouvindo esse debate a gente tem que fazer o caminho das lutas nesse sentido eu acho que o movimento falharam que acabaram deixando muito para o Lula muito para o Constitucional isso acontece até hoje e daí a pessoa o trabalhador foi melhorando a condição dele mas ele não se sentiu parte dessa conquista parece que a conquista cai do céu e isso a gente está vendo hoje que é a defesa da meritocracia mesmo por quem usa os programas sociais do governo mesmo por petroleiros que antes não tinham nem concurso para eles poderem se tornar petroleiros então acho que essa disputa ideológica a gente deixou de fazer e estamos colhendo o fruto disso agora também não foi nada politizador um discurso que falava que o PT é igual ao PSDB que a gente via isso até no primeiro turno da Luciana Genro e daí agora vem ter dificuldade em explicar por que que o AES é um retrocesso ué mas se no primeiro turno ou esses anos todos do PT ficaram o tempo todo falando que é igual por que que agora um é um retrocesso então a gente tem que os dois lados reverem e lutar para continuar e cada vez mais unindo as nossas lutas e só uma reflexão geral para concluir com ela a gente sempre coloca unir o movimento sindical e os movimentos sociais o movimento sindical é mais um movimento social então acho que isso a gente já tem que começar a rever até na forma que a gente formula e coloca essas questões posso seguir? posso para você agora Marcelo? começo eu porque a maioria é para ti vou cortar o posto eu só vou contestar a questão da crise na Europa do 2008 a crise do 2008 não aberto uma fase de mobilizações progressistas na Europa talvez com a exceção de alguns países sobretudo Grecia onde grandes movimentos sociais no país com a clara tendência de esquerda e também com a participação ou mais força dos partidos políticos de esquerda como por exemplo o partido da esquerda anticapitalista que hoje é o primeiro partido no país de Cipras que foi também o candidato da esquerda em toda a Europa as eleições europeas em na maioria dos países a situação política depois da crise não da crise do 2008 que começou que começou no 2008 porque hoje ainda temos um ciclo de recessão que é muito mais forte e dramático do que existe aqui no Brasil ao momento isto abriu não só um espaço por a direita clássica é mencionado o caso do Frente Nacional na França mas também em outros países como no este da Europa até a Escandinávia até os países mais civilizados e clássicos da socialdemocracia da socialdemocracia até ali há partidos de extrema direita algumas vezes com tendência nazis que também se chama partido democrático que tem isto e não somente isto a crise aberta a crise nesta condição de derrota da esquerda de uma esquerda que havia aberto isto talvez seja algo que eu queria dizer à última companheira que falaram porque em alguns momentos eu já o antecipava antes a centro-izquira ou a esquerda na Europa fez as reformas neoliberais que temos agora por isto algumas vezes uma parte dos movimentos sociais não só o partido político dizem na noite claro que todos os gatos parecem negros porque não há luz mas eles foram o instrumento para fazer estas políticas e isto é o que aconteceu com políticas similares a questões do PT em Brasil agora não quero fazer similidade mas dar uma explicação porque algumas vezes há diferença em distinguir entre o centro-direito e o centro-izquira na Europa em alguns casos o centro-izquira fez ainda mais destruição social que a direita porque tinha uma condição mais favorável para fazer reestruturamento do mercado do trabalho sem ter grandes mobilizações na rua das forças sindicales agora mais além de mais força para a direita clássica uma direita racista uma direita contra os migrantes há hoje uma condição de antipolítica fortíssima na Europa onde todo o que um discurso por o cambio ou de crítica nas condições presentes são percebidas como viejo como esquerda o discurso da nova política não nasceu aqui no Brasil e tem similidade em muitos outros países discurso onde a rede do internet parece o instrumento de salvação democrática e de solução dos problemas tudo é assim agora a antipolítica a primeira regra de isto é que não há mais distinção entre a direita e a esquerda e só há esta guerra entre os pobres a guerra entre o alto o alto no Europa significa a tecnocratização das políticas europeias os vínculos de quanto pode expender o país em políticas sociais que está vinculado a o que é decidido e que se pone também na Constituição que não se pode ir mais além do 3% isto são as reformas enormes que passaram com os governos de esquerda na Europa com os governos socialistas com os governos laboristas de Tony Blair de Schroeder da socialdemocracia com os ex-comunistas italianos de D'Alema do Partido Democrático da esquerda agora tudo isto crea uma dificuldade não só para voltar a lutar contra isto mas para fazer qualquer tipo de reflexão crítica da situação presente porque é percebida como viejo percebida como outra vez esquerda e direita quando estes perdão sentido até o ponto que em muitos países eu quero voltar quero contar algo sobre isto em Itália hoje em Alemanha hoje e não hoje em cinco meses em seis meses nos últimos anos o centro-direita o centro-izqueda estão juntos ao governo fazem parte do mesmo governo não só fazem a mesma política em muitos casos como antes estão juntos ao governo e isto aberta uma ventana por um viento de extrema direita um viento de antipolítica que é muito perigosa em uma condição de crise enorme em uma condição onde nós temos países não sei se vocês sabem isto com o 25% de taxa de desemprego como na Espanha enteros países como a Grecia como o sul de Itália como Portugal e não somente como isto que estão completamente destruídos por a política que foi introducida nos anos 90 e por a crise que começou agora com a deflação que temos o dejo isto como contributo desde uma perspectiva diferente a discussão que se faz hoje em Brasil sobre a qual vai, por suposto a contestar Guilherme com mais instrumento que eu e agradeço muito por a invitação e aprendi muito e temos outro seminário uma conferência grande sobre a internacional que se faz na USP no dia 30 e 31 de outubro Bom pegando as três questões que foram feitas a primeira que fez o Everton sobre o plano diretor daqui de São Paulo esse plano diretor que foi aprovado agora esse ano ele teve um fator novo e interessante na sua aprovação que entrou um novo ator em cena como foram aprovados e como são aprovados país afora os planos diretores das grandes cidades com uma pressão fortíssima só que é uma pressão obscura é uma pressão que ninguém vê é a pressão dos financiadores de campanha do setor imobiliário indo de gabinete em gabinete e moldando os planos diretores em São Paulo até pela força desse setor aqui evidentemente que essa pressão ocorreu só que dessa vez quem não estava convidado também apareceu para pressionar e houve uma contra pressão no plano diretor com uma mobilização intensa não só do MTST mas de outros movimentos populares de luta por moradia e reforma urbana nós fizemos um acampamento de dez dias em frente à Câmara Municipal o movimento foi acusado de bolivariano que para nós é um elogio não é uma acusação mas também de fascista impedindo os vereadores de trabalhar e tal o que curiosamente uma pressão muito mais perversa e forte sempre é feita e não é mostrada e isso deu resultado um resultado que naturalmente foi meio que o que foi possível se chegar pela relação de forças nós não fizemos um plano diretor revolucionário nem mesmo de reforma urbana em São Paulo certo? até porque isso não vai se fazer com um plano diretor mas nós conseguimos alguns avanços pontuais que valorizamos muito até por terem sido resultado da organização e da mobilização popular eu vou mencionar alguns aqui por exemplo as áreas de zeis zonas especiais de interesse social destinadas a moradia popular em São Paulo dobraram no plano diretor de 2002 eram 17 km² agora são 33 km² de zeis isso é importante fundamentalmente porque nós vivemos hoje sobre um assédio do mercado a essas áreas e você marcar a área como zeis significa uma reserva dessa área de dizer aqui não aqui não pode aqui não vai a Cirela não vai fazer condomínio de luxo aqui é moradia popular então isso ainda que no âmbito da resistência foi uma vitória dentro ainda do ponto da zeis nós conseguimos uma outra vitória importantíssima talvez até maior do que a quantidade de zeis porque o mercado é muito malandro ele consegue ganhar até onde ele parece perder as zeis antes eram elas tinham uma marcação ainda tem habitação de interesse social ela vai até seis salários mínimos de renda familiar mensal porém o setor de fato que é o grosso do déficit habitacional brasileiro são famílias que ganham de zero a três salários mínimos é 70% do déficit habitacional do país e é precisamente essa quantidade porque são aqueles que não tem como pegar crédito no mercado precisam de subsídio para poder ter acesso a moradia logo é um setor que não interessa ao mercado imobiliário mas o setor dos três a seis que também é compatível com as zeis aí já interessa ao mercado não a uma gafisa mas a uma sirela nada disso mas a uma tenda a uma mrv as construtoras de habitação de mercado popular que eles chamam então o que eles fizeram com várias zeis que tinham sido aprovadas em 2002 fizeram habitação de mercado para esse segmento de cinco a seis salários mínimos que pode pagar um crédito imobiliário e que portanto entra nas regras do mercado o que nós conseguimos fazer carimbar que pelo menos 60% das habitações construídas em zeis tem que ser para zero a três salários ou seja nós conseguimos garantir que as zeis não vão poder ser deturpadas por empreendimento porque para esse setor do mercado não interessa fazer os 40% de cinco a seis tendo que fazer 60% de zero a três porque a taxa de rentabilidade é menor e a capacidade de endividamento desse setor também é menor conforme as regras do mercado outra vitória importante foi conseguir garantir os eixos estruturantes de mobilidade a prefeitura fez a proposta original uma proposta importante e bateu muito no tema da mobilidade o que são esses eixos estruturantes que foram aprovados no plano diretor só determinadas regiões onde o mercado imobiliário cresceu muito não vai poder mais ser assim então só vai poder construir em São Paulo edifícios com mais de oito andares no arco no raio onde tem transporte público seja corredores de ônibus ou metrô então onde tem eixos de transporte público você pode construir mais onde tem menos você não pode saturar aquelas regiões porque era o que estava ocorrendo em boa parte dos bairros intermediários e de periferia você tinha um crescimento populacional imenso e uma via de uma faixa então isso foi algo interessante e estabeleceu para o mercado imobiliário uma restrição esses caras ganham muito quando você faz um edifício de 20 andares com o mesmo pedaço de terra você ganha 20 vezes o valor do apartamento agora ele vai ganhar 8 diminuiu em determinadas regiões além disso se estabeleceu o coeficiente básico 1 o que quer dizer isso? que você tem no plano diretor um coeficiente básico e um coeficiente máximo de construção em um determinado terreno então o que é o coeficiente 1? que numa área de 10 mil metros quadrados de área você pode construir 10 mil metros quadrados de área construída ou seja o igual a área esse era o coeficiente básico só que se tinha um coeficiente máximo que em geral era 3 4 nas áreas de maior interesse para o mercado e a partir de agora é o coeficiente básico o que quer dizer isso? mesmo nessas áreas de eixo estruturante se o cara quiser construir mais apartamento mais área construída ele superando o coeficiente em 2021 ele vai ter que pagar o motor gonerosa que já tinha que pagar mas só em cima do coeficiente máximo agora é do básico o que é o motor gonerosa ele vai ter que pagar como se fosse um imposto por estar construindo acima do coeficiente construtivo da área e esse imposto vai ser destinado diretamente ao fundo fundurbi que é um fundo de habitação popular e de investimento em saneamento da cidade então você vai ter que arrancar como se fosse um imposto complementar dos empreendimentos maiores das grandes construtoras para construir mais e lucrar mais tem que pagar mais para um fundo de habitação popular essa foi uma vitória também do movimento popular outro ponto e aí esse também já é ao mesmo tempo o demonstrador do limite desse plano diretor porque é um ponto originalmente muito interessante mas que a pressão silenciosa do mercado conseguiu descaracterizar foi o ponto da cota de solidariedade o que foi a cota de solidariedade é um mecanismo interessantíssimo que foi aplicado parece em alguns países europeus foi de lá que veio e se estabeleceu agora a experiência aqui no Brasil e em São Paulo mais uma experiência daquele jeito então o que era a proposta original o empreendimento de luxo ou de classe média em área de mais de 20 mil metros quadrados tinha que repassar 10% da área se fosse 20 mil 2 mil metros quadrados para fazer habitação popular veja do ponto de vista quantitativo isso é pouca habitação popular mas do ponto de vista simbólico e de concepção isso é decisivo porque forçaria esse empreendimento a conviver muro a muro com habitação popular o que no caso do fascismo da classe média e da elite de São Paulo é um golpe inaceitável ter que botar ali uma coab do lado do condomínio dele vendo ele nadar na piscina vendo a sacada dele aí não pode e aí foi demais e por isso eles conseguiram descaracterizar a cota apesar de toda a nossa pressão mudaram aprovou a cota mas eles tem que doar 10% não precisa ser no mesmo terreno pode ser no mesmo distrito na mesma macrozona ou então se quiserem doar o valor correspondente em dinheiro dos 10% do terreno para a construção em qualquer outro lugar então foi um avanço naturalmente não tinha cota agora tem mas naturalmente um avanço também tortuoso porque houve uma pressão fortíssima do mercado e aí é o ponto do que esse plano não avançou esse plano não conseguiu avançar no maior desafio de reforma urbana numa cidade como São Paulo que é a segregação social a segregação social expressa no território não criou condições para trazer pobre para morar no centro onde tem a infraestrutura onde tem os serviços públicos onde a cidade é mais desenvolvida e para criar essa mistura social que a elite paulistana não suporta e conseguiu mais uma vez jogar isso para diante então isso sobre o plano diretor o balanço que nós fazemos foi um avanço tivemos melhoras em relação ao plano anterior mas sem ilusões quanto a mudança da estrutura da cidade esse plano diretor não vai mudá-la do ponto de vista da Venezuela fiquei muito contentes com a fala da companheira lá porque expressa também muito o que nós pensamos o MTST tem uma admiração profunda pelo que é a experiência política e popular do governo bolivariano na Venezuela pelo que representa do ponto de vista de avanços políticos sociais e organizativos para o povo e aí é o que eu acho onde é a maior lição do processo político venezuelano enquanto aqui os governos do PT trabalharam numa lógica de desmobilização da sociedade lá a Venezuela trabalhou numa lógica de mobilização da sociedade o governo atuou como agente mobilizador ao estimular os círculos bolivarianos a organização popular nas comunidades ao estimular as missões e colheu o fruto colheu o fruto popular disso quando 2001 foi 2001 2002 a tentativa do golpe que tirou o Chaves do poder por um dia e o golpe só não frotificou porque as organizações populares dos bairros de Caracas cercaram o palácio com mais de 50 mil pessoas e exigiram a volta do Chaves como fizeram isso fizeram isso porque tinha movimento popular tinha trabalho organizado tinha um estímulo para a mobilização nas comunidades e mesmo com as condições adversas e com a repressão militar fizeram isso acredito que alguns de vocês já tenham assistido um belo documentário que mostra isso que é aquele que a revolução não será televisionada que mostra de uma forma entusiasmante o que foi essa experiência da retomada após o golpe por conta da organização popular nos bairros de Caracas então isso fez isso permitiu e é isso que nós pensamos quando se fala em mudar a relação de forças o governo Chaves poderia ter dito não tem relação de forças a elite petroreira aqui é muito forte os militares querem dar golpe então vamos fazer um governo de conciliação o governo Chaves criou as relações de força mobilizou o povo organizou o povo e por vezes armou o povo para fazer a resistência e conseguiu garantir uma relação de forças diferente na Venezuela que permitiu inclusive algumas iniciativas de democratização de mídia algumas iniciativas de reforma urbana o Grão Missão Vivenda é um exemplo do que deveria ser para nós um programa habitacional com autogestão não são as empreiteiras as gestoras do programa como é no Minha Casa Minha Vida e com resultados extraordinários não só do ponto de vista da localização como disse a companheira das habitações eu desafio a qualquer companheiro aqui encontrar um Minha Casa Minha Vida em qualquer bairro que não seja de fundão de periferia daqui de São Paulo ou de qualquer outra metrópole do país e lá você tem isso e a qualidade dos apartamentos quando você tira isso da lucratividade das empresas da construção civil a qualidade é outra a qualidade média dos apartamentos do Grão Missão Vivenda é de o tamanho médio é de 70 a 75 metros quadrados cada apartamento o do Minha Casa Minha Vida é de 39 metros quadrados porque quem fez foi as organizações populares que geriram e se apropriaram do processo e o MTST para concluir essa parte tem uma relação com algumas organizações lá com companheiros dos círculos com os moradores da 21 de janeiro da comunidade 23 de janeiro já tivemos alguns debates com esses companheiros e nos estimulam sempre por último em relação a questão colocada pela Sibeli primeiro agradecer Sibeli pela discordância respeitosa que eu acho que é essencial para um debate entre quem é de esquerda nós vemos três eixos essenciais para se poder construir uma uma unidade de esquerda três eixos três eixos basilares para a gente cimentar uma unidade que vá desde os setores que surgiram com o PT tem maior afinidade com o PT e estão no movimento sindical no movimento popular de forma relevante até os setores que tem uma posição mais crítica e negativa em relação ao PT nós achamos que aqueles movimentos que focam a sua ação no trabalho de base em detrimento de priorizar estruturas burocráticas e institucionalizadas aqueles movimentos que tem como princípio a autonomia política e que não são reféns da postura política de qualquer partido ou governo mas mantém a sua autonomia de princípio e aqueles movimentos que ainda acreditam e mantém a sua coerência com o programa popular para o país programa popular na nossa leitura se traduz como um programa de reformas populares para o Brasil hoje não necessariamente socialistas revolucionárias mas de reformas populares esses movimentos precisam estar num campo unitário não é uma questão apenas de opção se nós nos dividirmos neste campo de esquerda nesse momento vai cada um apanhar sozinho vai cada um ter que ficar colhendo seus cacos e não vai conseguir ter condições de enfrentar o enorme desafio que nós temos para combater o que é a elite brasileira o que é a força do capital no país para nós isso é essencial e temos dialogado com companheiros da CUT temos dialogado com companheiros da central de movimentos populares temos dialogado com os companheiros do MST que são movimentos que tem uma relação mais próxima com o PT e é fundamental que isso ocorra com consequência política e sem nenhum sectarismo nesse sentido tenho pleno acordo com o que você colocou a gente vai caminhando para o encerramento queria agradecer ao Guilherme e ao Marcelo ao comparecimento queria lembrar que amanhã de manhã continua a programação com os seminários IGTs e acho que é isso muito obrigado a todos Carla tem um recado Obrigado.